A nação teve a sua independência em 1822, então é um movimento monarquista. O único movimento que representa de fato a nação são os monarquistas, porque eles são os únicos que realmente defendem o que é o Brasil. Se você pega, por exemplo, até a nossa bandeira atual, que é do Ordem e Progresso, é só um lema positivista de uma minoria militar que deu um golpe.